Em Farapuã, na região de Presidente Prudente, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu em um caminhão mais de duas toneladas de maconha, em carga pesada, enorme. O Pedro Juarez já está posicionado na redação da Band e tem as informações pra gente. Muito boa tarde aí, Pedro. Oi, Fabiano. Uma boa tarde pra você. Boa tarde também pro pessoal de casa, que acompanha a gente aqui no Brasil Urgente. Olha, Fabiano, operação e apreensão grande da Polícia Federal, viu? De acordo com as informações da polícia, esta droga estava escondida no meio de uma carga de cimentos. E a abordagem aconteceu no entroncamento da rodovia Assis-Chateaubriand com a rodovia Comandante João Ribeiro de Barros. Uma apreensão importante, grande, que aconteceu aqui no interior paulista. Segundo informações da polícia, Fabiano, o caminhão tracionava um semireboque tipo caçamba, era um caminhão aberto em cima. O veículo estava carregado com sacos de cimento e durante a fiscalização, os policiais encontraram embaixo da carga 2.200 quilos de maconha, mais de duas toneladas só de droga. Ainda de acordo com a Polícia Federal, o motorista disse que carregou o caminhão em Foz do Iguaçu, no estado do Paraná, e que receberia 8 mil reais para levar a carga de droga até a cidade de São José do Rio Preto, onde deixaria em um posto de combustível que foi combinado. O homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas, claro, além dele, o caminhão e as duas toneladas de maconha foram apreendidos. Esta ocorrência que foi apresentada na Polícia Civil de Tupã, Fabiano. Uma baita apreensão da PRF na região de Presidente Prudente, lá em Parapuã. A gente vê as imagens do trabalho dos agentes da polícia recolhendo todo esse entorpecente. Duas toneladas de maconha que, com certeza, se transformariam em lucro para o crime organizado. E esse lucro seria revertido para ações criminosas em várias partes do nosso país, para compra de equipamento pesado, armamento pesado. Então, a apreensão da droga tem que ser celebrada e comemorada pelos policiais e também por toda a sociedade de bem, hein, Pedro? Tem sim, Fabiano. Uma apreensão grande. Podemos falar uma das maiores do ano, né? São 2.200 quilos só de droga que seriam distribuídos, então, e convertidos em dinheiro, em armamento, não para o bem, né? Teve uma outra apreensão, Fabiano, na cidade de Paraguaçu Paulista, também aqui na região de Prudente, que aconteceu no final da noite de ontem. A equipe do Toro, o Tático Sensivo Rodoviário, abordou um caminhão de pequeno porte. E ali na vistoria, os policiais, então, encontraram um fundo falso neste caminhão. Com a ajuda do Canil, do Baep, os cães, vale até falar o nome dos cães que ajudaram, Katana e Black, encontraram, então, mais dois pontos que existiam fundos falsos com uma grande quantidade de maconha. Ao todo, foram apreendidos 368 tabletes de maconha que pesaram 173 quilos da droga. O motorista do caminhão, ele foi preso em flagrante por tráfico de drogas e ele será encaminhado à cadeia pública de Lutece. Então, aí, duas apreensões aqui no interior paulista, duas apreensões grandes, somando quase duas toneladas e meia só de droga. Fabiano, fica aqui os nossos parabéns a toda a equipe da polícia, tanto do Toro quanto da Polícia Federal, por grandes apreensões tirando de circulação, então, esta droga. Pois é, a polícia na rua é bandido preso, droga apreendida e satisfação da sociedade. Já, já, eu converso de novo com você, Pedro. Pedro, que vai trazer informações de um incêndio grande que teve lá na região de Prudente. E aí, pessoal, antes de sair do vídeo, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber a notificação, comenta o que você achou, dá aquele joinha especial, combinado? Um abraço.